No próximo domingo, dia 29, nós vamos ter a definição do segundo turno das eleições brasileiras, eleições municipais. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês nesse começo de vídeo. Qual dessas disputas de segundo turno é a mais importante do país? Talvez você possivelmente pensou em São Paulo, mas não. São Paulo, claro, é uma eleição importante porque a cidade é a cidade mais importante do país e da América Latina. Só que no próximo domingo, a disputa mais importante vai acontecer em Recife. E eu vou explicar tudo isso pra você. Mas antes, já deixe o seu like, nós temos a meta sempre de 250 likes em menos de uma hora. E nós vamos atingir juntos o objetivo de 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. E Recife é a disputa mais importante porque ali nós temos uma particularidade que não está acontecendo em outras capitais. Porque além de ter a disputa entre a família João Campos do PSB, ele é primo de Marília Raiz, do PT. E ambos estão disputando os espólios de Miguel Arraiz, avô de Marília e bisavô de João Campos. Mas em Recife, nós temos uma disputa entre esquerda e esquerda, PT e PSB. E essa disputa já é um indício, já está começando a preconizar o que possivelmente vai acontecer na esquerda em 2022. Então é importante nós observarmos tudo isso porque não é só uma disputa PT e PSB. Junto ao PSB, nós temos o PDT. O PDT é o partido de Ciro Gómez, que é o grande oponente do PT à esquerda em 2022. O PDT fez uma aliança com o PSB em várias capitais, no caso Recife e também em São Paulo. Em Recife, o PDT até mesmo tirou a candidatura do Túlio Gadelha, que marido de Fátima Bernardes, o namorado de Fátima Bernardes, que queria muito disputar a prefeitura da cidade, retirou a candidatura para apoiar João Campos. Porque o PDT quer costurar alianças olhando para 2022. Então uma vitória de João Campos, além de ser uma confirmação de uma aliança forte do PDT para 2022, também enfraqueceria muito o Partido dos Trabalhadores, o principal rival de Ciro Gómez para 2022. Então essa eleição, perceba que tem meandros pormenores que nós precisamos ficar atentos. Só que o João Campos passou em primeiro no primeiro turno, pouquinho mais de um ponto percentual. Só que no segundo turno, houve uma convergência de forças e Marília Reis ultrapassou o João Campos. O PSB já está ocupando a prefeitura, já comanda Recife há muito tempo. Então houve uma convergência de partidos, inclusive de direita e centro-direita, para apoiarem a candidatura de Marília Reis no segundo turno. Mostrando que as coligações com a direita e com a centro-direita serão fundamentais para os partidos de esquerda em 2022. Por isso que o movimento do Ciro Gómez para conseguir o apoio do Democratas e do PSD é tão importante. Olha o que está acontecendo em Recife. Recife é uma amostra do que poderá acontecer em 2022. E a candidatura de Marília Reis é uma candidatura bem interessante, porque ela levou essa candidatura no peito, na raça mesmo. Marília Reis tem uma trajetória interessante porque ela não é cria do PT, ela é cria do PSB. Ela sempre foi forjada politicamente no PSD, mas por uma disputa dentro do partido com o Eduardo Campos, pai do João Campos, que foi governador e teve uma trajetória grande em Pernambuco, morreu no acidente aéreo em 2014, infelizmente nós lembramos disso. Ela rompeu e saiu como candidata do PT e se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Marília Reis queria disputar 2018 para governo do Estado, só que o PT não permitiu. Por que não permitiu? Porque o PT fez uma aliança com o PSB, o PSB declarou neutralidade em âmbito nacional e esvaziou a candidatura do Ciro Gomes. Por isso que o Ciro Gomes não teve tanto tempo de televisão e por isso que o Ciro Gomes também ficou bastante bravo com o PT em 2018. Esse movimento do Lula com o PSB esvaziou a candidatura do Ciro Gomes. Mas agora Lula quer a candidatura de Marília Reis. O PT tinha outros candidatos. A ordem veio de São Paulo. Marília Reis peitou muitas pessoas dentro do partido e saiu como candidata e agora está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos para o segundo turno. E uma característica que o Lula colocou tem se mostrado, de fato, muito acertada a respeito de Marília Reis. Lula disse que Marília Reis é boa de briga. E de fato, Marília Reis, vendo os debates, é uma Rona Rousey da política brasileira. Ela é loirinha e ela tem uma cara de Ronda Rousey mesmo. E o debate, ela é extremamente, como eu posso dizer, boa de briga. Para não usar um outro termo que possa ser pejorativo. Parecia que toda a fala do João Campos, e ele também é bom de briga, mas ela é mais. Parecia que toda a fala dela era um soco que ela dava no João Campos. Eu, particularmente, sempre brinquei muito com Marília Reis aqui, porque eu acho ela de fato bonita. Mas depois, vendo a forma como ela se posiciona, boa de briga mesmo, eu comecei a ficar... Eu sou corajoso, mas eu comecei a ficar com um pouco de medo. Eu sou corajoso, vocês sabem. Vocês sabem que eu sou uma pessoa corajosa. Quando aparece rato aqui em casa, é claro que eu sou o designado para matar. E eu sou muito cruel. Porque o que o rato está fazendo na minha casa? Então eu mato o rato com requintes de crueldades. Rato e barato. Então o que eu faço? Eu tenho um rato no quarto, eu vou simplesmente estrando com a porta, e deixo o rato morrer de ir na lição sem qualquer tipo de alimento. Porque eu tenho coragem e quem tem coragem faz isso. Eu tranco a porta, o rato morre de ir na lição. Mas eu sou corajoso para essas coisas. Agora, não sei se eu vou continuar falando de Marília Reis, porque se ela falar para mim o que ela falou para o João Campos, eu vou ficar de fato bastante com medo. Mas qual é a importância de Marília Reis vencer no Recife? Se ela levar a prefeitura de Recife, vai ser um grande palanque para o Partido dos Trabalhadores. E o PT deseja esse palanque. O PT precisa disso e pensa até mesmo em lançar candidato próprio para o governo do Estado em 2022. Então a vitória de Marília Reis já é uma plataforma eleitoral forte para o PT novamente no Nordeste, onde o PT pedeu espaço para Bolsonaro nas últimas pesquisas de intenção de voto para 2022. Nós vemos que o Bolsonaro vence Lula e também Sérgio Moro no Nordeste. E a aprovação de Bolsonaro está alta nessa região. Então Marília Reis seria uma base muito importante para que o PT lança a plataforma eleitoral em 2022. Então essa vitória de Marília Reis e essas eleições, elas são importantíssimas para o Partido dos Trabalhadores. Todos nós precisamos acompanhar de perto as eleições do Recife, porque elas se tornaram as eleições mais importantes do país. Mais até mesmo do que São Paulo. Porque São Paulo é uma questão individual com bolos e upsol. Mas os desdobramentos para 2022 em Recife, no meu ponto de vista, eles são maiores do que em São Paulo. Se você gostou, deixe aqui nos comentários. E eu quero muito ouvir a sua opinião. O que você acha das eleições em Recife? Deixe aqui nos comentários e me siga no Twitter. É arroba Profileo Oficial. O que você acha das eleições em Recife?